Sejam bem-vindos ao U7Buy, o site onde vocês podem comprar food, 22 coins e também vender. Na opção de comprar tem aqui várias opções, escolham o que mais vos agrada, cliquem em comprar e mais abaixo não se esqueçam de utilizar o código DE, que vos dá 5% de desconto e assim podem comprar as vossas coins mais baratas. Vamos lá. Bem, maltinha, 10 player picks, vem todo sim ou não, 67% acredita, o resto... Pá, não acredito. Bora lá abrir isto, ver se sai aqui alguma coisa como deve ser. Vamos lá, alguma coisinha como deve ser, meu. Anda lá, EA, não custa nada, só dói a cabecinha. Qual foi, mas a vida que foi? Eu, hein? Que papo é esse? Dá-me lá alguma coisa boa! Opa! Opa! Ping-pong. É demais, mano. E é o tá, tá movimentando, tá? É sempre, mano, é as mesmas cartas. É o free-pong, é o... Estou num sim, 30% votou num não. Ui, off, mano. Gosto, gosto muito. Bora, EA. Dá lá aí umas cartas boas para nós, pá. Umas cartas boas. Ui, temos Team of the Weeks. Nice. Alta totes. O que é isto? É para tirar a luz a todos? Eu ouvi duas vezes ao pessoal que abrias 10 piques por causa da vitória, certo? É. É que o Rio de Janeiro está aqui três semanas sem abrir nenhum pique, não é? Quer dizer... É verdade. Eu não tinha pensado nisso. Acabavam os totes e todos iam uns piques. Ah, mano, é só isto que me sai, mano. É incrível, mano. É só isto que me sai, mano. Dá-me um totes que eu não tenha, por favor. Pelo amor de Deus, eu imploro-me. Eu juro que eu ganho o próximo jogo, mano. Mano, é só repetir isso. Ai, meu Deus. E merda? Não. Bem, 10 player piques na minha conta principal. Estamos à procura de um totes logo na primeira bate, meu. Pá, porra. Mano, eu estou muito forte hoje. Estive-me a guardar. Estive-me a guardar. Porra, 10 player piques. Olha lá. Pumba, mais um tá. Tá. Tá movimentando, tá. Porra, as mesmas cartas, meu. Não para de sair. Olha o Hoffman. Anda, Hoffman. És bem-vindo. Ortega. Opa, mas espera aí. Calma aí. Então, mas... É Hoffman. É Ortega. É tá. É o cara... Porra. É tudo a Bundes. É tudo a Bundesliga. É isso. É isso mesmo? Produção. É o que, Regi? É mover mais um totes agora? Não, 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 não. Para, para, mano. Professor Salomão. Está despedido. Passa no RH. Aqui só dá eu. Só dá eu, mano. O que é isto? O que é isto? Mano, não me dá, bro. Não me dá, mano. O quê? O quê? Mano. Eu já fiz, mano. Predictions incríveis. Tipo, pá. Mas esta... Acho que é top 1. Sem dúvida. Acho que esta é top 1. Sem dúvida. Obrigado, produção. Obrigado, obrigado. Obrigado, produção. Mano, caga. Esta foi muito top. Mano, cala-te. Não, pai, mano. Está gg. Está gg, mano. 20 player picks, 4 totes. Legal. Bem louco. Player picks na minha conta principal. À procura de um totes. Cá está ela. Logo na primeira. Já foi assim nas últimas 10. E repete-se a história. De uma forma incrível. Vá-me, ei. A Prediction paga já no sim. O P4 hoje está muito, muito promissor. Cheira-me que... Isto vai dar bom. Bora. Ok. Foder vai ter, hein? Foder vai ter, hein? Jesus. Foder tem. Olha, não está mal. Não está nada mal. Digo já. Só que temos visto. Endo. 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 GG. Cumba e sobram 11. Sobram 11. Sobram 11. Ui. Ficou a faltar um maior guros. Digam o número de 1 a 11. Para sobrar em 10. O número de 1 a 11. 7. 3, 4, 5, 6, 7. Algo. Se lixo. Anyway. Anyway. Maltinha, não se esqueçam de utilizar o primeiro link da descrição do canal da Instant Gaming. Se quiserem os melhores preços e descontos do mercado, é lá mesmo. Seja para jogos, FIFA Points ou PSN Cards, vocês vão achar os melhores preços. Muito obrigado. Time. Vamos abrir 10 piques, ok? A Paradigia Xana acabou. 45%. Acredita que vem TOTS. 55% de vida. Vamos lá ver. Começamos com o Sula. Bora. Olha. Primeiro TOTS. Cá está. Vamos lá. Paga no sim. É só para quem acredita, pá. É só para quem acredita. Vamos marcar aqui a décima pique. Olha. Está. Está lá. Está. Está lá. Vamos embora. Coisa linda. Três walkouts, já. Isto nem parece as piques normais. Isto é muito estranho, assim. Não estou a entender. E aí, Sports, o que é que se passa? Estás a ser muito generosa. Não. É normal. Olha, um castil. Aceito. Eu acho que até vem mais um TOTS, ok? Nestas daqui. Vejam lá. Faltam três. Vê lá, se não vem mais um. Olha, vê lá, se não vem mais um. Só me faltou dizer que era igual. Só me faltou dizer que era igual. Olha, olha, olha. Olha que eles andem aí. Olha que eles andem aí. Última pique. É pá, dois TOTS. Um informe 86. Um holocaute 86. É pá, e um sábio de ser 84. Nada a dizer. É assim que eu gosto. É verdade. Muito obrigado aí pela raia. Tamo junto. Um grande abraço. Olha, e vou sacar aqui um TOTS para ti, meu. Vou tentar, né? Porque hoje eu já vou parar de fazer promessas que não está nada fácil, meu. Mas... Olha, cá está. Ah, mano. Foi para aí o quinto frimpão que eu já saquei hoje nas minhas contas, mano. Eu não aguento mais este gajo, mano. Olha aqui, mano. Três. Só aqui. Três. Pobre... Ah, isto não é fácil. Não é fácil. G, G... Saca o meu menino, é de veda. É pá, aqui não dá para sacar. Tem que ser mesmo... Tem que ser mesmo em coisa, pá. Pai, é porque tem uma conversa muito séria com os jogadores, pá. Porque fazê-los ver que... Que não estiveram de acordo com as expectativas que o clube exige deles. Nunca. Nunca tiveram. Nunca. Olha, eu preciso já de fazer um SVC. O que é que eu vou fazer? Desce... Oh, mano. Eu tenho quatro frimpongs repetidos só de hoje. O que é que é isto, mano? É frimpong garantido? O que é que se passa? Alguém me diga o que é que se passa. O que é que se passa? Salve, já me diga. O que é que se passa? O que é isto, meu? O que é que se passa? A Olivia. O que é que se passa? O que é que se passa? Tchau.